Estaríamos nós, fãs da Marvel, perto de um novo trailer de Homem-Aranha 3 No Way Home? Vamos discutir isso nesse vídeo, então sem mais enrolação, roda a vinheta. Mas calma, eu tenho um tempo de mais de tempo no meu canal, beleza? Fala galera, beleza? Eu sou o John DeAlves e... Fala galera, beleza? Eu sou o John DeAlves e sem dúvida, Spider-Man 3 No Way Home é um dos meus filmes mais aguardados do ano, se não o mais aguardado do ano. Só de termos a possibilidade de vermos os vilões clássicos do primeiro Homem-Aranha lá de 2002 do Tobey Maguire em tela, lutando ali com o Tom Holland, já é uma coisa incrível. Agora imagina a possibilidade de termos Andrew Garfield e Tobey Maguire se juntando ao lado de Tom Holland para combater o sexteto sinistro formado de vilões no multiverso. Muitas pessoas já soltaram diversos rumores e possíveis vazamentos na internet a cada dia. É impressionante como esse filme é vazado, porque cada dia tem um vazamento diferente na internet. Mas galera, o que interessa nesse vídeo é o trailer de Homem-Aranha 3, Spider-Man 3 No Way Home. Para quem não sabe, há uma grande possibilidade de termos o lançamento do trailer amanhã. Isso mesmo galera, porque amanhã é o aniversário de Tom Holland. Mas antes da gente continuar, deixa o seu Spider-like e a sua Spider-inscrição. E ativa as notificações, porque aqui tem vídeos todos os dias com as melhores análises, teorias e notícias da cultura pop e do mundo gamer. Então você aí que ama esse mundo, o universo Marvel e ama o universo dos games, você vai gostar demais desse canal, porque eu trago vários vídeos todos os dias aqui pra vocês, beleza? Agora que eu já fiz o meu jabá e você já é um inscrito, bora continuar com esse vídeo. Bom pessoal, vamos lá. Amanhã é o aniversário de Tom Holland, dia 1º de junho. E como a gente já viu recentemente, a Marvel gostou muito, né? O Kevin Feige foi muito esperto e soltou o tipo, por exemplo, do Shang-Chi no dia do aniversário do protagonista que faz o Shang-Chi. O que é uma coisa muito legal e eu acho muito massa. Eu gostaria de ser presenteado, imagina cara, que legal, você é ator de um filme e você ganha um trailer no dia do seu aniversário, onde várias pessoas começam a falar sobre você, começam a elogiar o seu trabalho. Eu acho isso muito incrível e admiro muito o que o Kevin Feige tem feito nesses últimos tempos, soltando os trailers no tempo certo. Agora, temos que avaliar se faz sentido sair um trailer nesse exato momento. Na minha opinião, galera, eu acho que faz sim muito sentido pelo seguinte motivo. Estamos a pouco tempo de lançar Viúva Negra e Loki e provavelmente vão ter mais o trailer final de Viúva Negra e Loki. Talvez esse gap aqui que temos de algumas semanas até os trailers finais de Loki e Viúva Negra seja perfeito para soltar o trailer de Homem-Aranha, para não ofuscar as próximas produções da Marvel. Imagina só, galera, tá lá saindo várias coisas sobre Viúva Negra, saindo no Premiere Access da Disney, e saindo Loki, aí eles soltam um trailer de Homem-Aranha para todo mundo ficar falando só de Homem-Aranha. Então eu acho que faria muito sentido eles soltarem o trailer, tipo, amanhã, para dar um tempo ali para passar o hype do trailer, e aí sim eles começarem a trabalhar as outras produções que vão chegar logo mais em junho, julho. Então eu acho que seria perfeito eles lançarem esse trailer logo no dia 1º de junho, soltar essa bomba para nós. Outro detalhe interessante é que eles já acabaram as filmagens, ou seja, produtos ali para um trailer, algumas imagens promocionais, já estão disponíveis na mão do Kevin Feige e provavelmente eles já devem ter alguma coisa. Faz um tempinho já que acabou as gravações, mais ou menos um mês e meio, então eu tenho certeza que eles já têm material suficiente para criar um trailer. Os pessoal da Marvel ali não perde tempo, mas... O pessoal da Marvel não perde tempo e com certeza os caras são profissionais o bastante para em um mês e meio fazer um trailer incrível. Outra coisa que eu gostaria de ver amanhã seria o multiverso. Será que nós veremos o Alfred Molina, o próprio William Defoe, que está sendo confirmadamente vazado diversas vezes durante essa última semana? Então seria bem legal ver uma confirmação dele e talvez de outros vilões do multiverso. Agora eu quero saber, galera, o que você acha dessa teoria? Você gostaria de ver um trailer no aniversário do Tom Holland amanhã, dia 1º de junho? Comenta aqui embaixo que nós vamos trocar muitas ideias e bora conversar bastante sobre esse trailer. Comenta aí a sua teoria e o que você acha, quando você acha que vai sair esse trailer. Você acha que isso é possível? Comenta aqui embaixo e bora trocar uma ideia. Eu sou John The Alves e vou ficando por aqui. Valeu, pessoal. Logo mais eu estou de volta com mais um vídeo. Valeu, pessoal. Fui! Valeu, pessoal.